A Paz do Senhor Jesus Seja contigo Deus abençoe a sua vida Sua casa A sua família No nome de Jesus Cristo Seja bem-vindo ao nosso canal No nome de Jesus Para mim é uma alegria muito grande Estar dividindo esse momento com você É uma honra muito grande Ter você aqui comigo No nosso canal Para você que está chegando agora E ainda não me conhece Eu sou o pastor Ederson Vieira Pela bondade e misericórdia de Deus Eu quero daqui a pouco Estar orando pela vida de vocês Eu quero dizer para você que me assiste Para você que me acompanha Para você que está me ouvindo Pela primeira vez Que o desejo do meu coração Da minha alma É para que o melhor de Deus Venha acontecer na sua vida No nome de Jesus Eu estou orando para isso Eu estou dedicando a Deus A minha vida para isso E eu faço meu amigo Minha amiga De todo o meu coração Eu faço isso Desde os primeiros dias Em que eu me converti Ao nosso Senhor Jesus Cristo Desde quando eu tive Um encontro com o Senhor Eu oro pela humanidade Eu oro pela salvação Pela libertação Pela cura Eu faço isso Porque Deus Colocou isso no meu coração Eu faço De todo o meu coração De toda a minha alma Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Ele é testemunho Eu quero ver a sua cura Eu quero ver a sua liberdade A sua bênção O seu milagre Nós estamos aqui para isso Vamos nesse momento Nessa oportunidade Está entrando em profunda oração Pela sua vida Para o seu milagre Para o favor de Deus Sobre a sua vida No nome de Jesus Vamos falar com Deus Em nome de Jesus Ó Deus Altíssimo Ó Deus Todo-Poderoso Meu Deus e meu Pai É no nome de Jesus Cristo Meu Rei Que aqui estou Meu Deus De joelhos dobrados Em Tua presença Meu Pai Para buscar Meu Deus A Tua Santíssima Faça em oração Meu Deus Santificado Seja, ó Pai O Teu nome Venha a nós O Teu reino Meu Pai Seja feito, ó Deus A Tua vontade Tanto na terra Como no céu Dá-nos, ó Deus O pão nosso De cada dia Perdoa-nos, ó Pai Assim como nós Perdoamos Os nossos Devedores Livra-nos, ó Deus De todos os males Não nos deixes, ó Pai Cair em tentação Porque Teu é o reino O poder e a glória Para todos sempre Ó Deus amado Ó Deus glorioso A minha alma A minha alma, meu Pai Tem sede de Ti A minha carne, ó Pai Te deseja muito Em uma terra seca E cansada Onde não há água Meu Deus E meu Pai Tu és a nossa fortaleza A Tua glória, meu Pai A nossa defesa, ó Deus O Teu santuário, ó Pai É a nossa morada eterna Ó meu Deus Tu és um Deus De benignidade Tu és um Deus De misericórdia Ó Pai querido Ó Pai maravilhoso É por isso, meu Deus Que os meus lábios Te louvam, ó Pai É por isto, meu Pai Que eu Te louvo E Te adoro, ó Deus Na beleza da Tua santidade Orianda alabaia Meu Deus e meu Pai Eu estou Te buscando, ó Pai Eu estou Te invocando, ó Deus Porque eu sei, meu Pai Que o Senhor é um Deus De infinitas misericórdias Que Tu és um Deus presente, ó Pai Na hora da angústia, ó Deus Muito obrigado, ó Pai Por este momento, ó Deus Por esta oportunidade, ó Pai A qual, meu Pai O Senhor tem me concedido, ó Deus De estar, meu Deus Querido, meu Deus Maravilhoso Em plena comunhão com o Senhor Ó meu Deus e meu Pai Dai-nos auxílios, ó Deus Livra-nos, ó Pai Por Teu amor Por Tua misericórdia Porque nós estamos, ó Deus Buscando refúgio no Senhor E na força do Teu poder Ó Deus glorioso Venha nos fortalecer, meu Pai Venha nos ajudar, meu Deus Venha renovar as nossas forças, ó Pai Restaura, meu Deus O nosso ânimo, ó Pai Lança por terra os nossos opressores, ó Deus Os inimigos da nossa alma, meu Pai Ó meu Deus e meu Pai Dai-nos livramento, ó Deus Envia os Teus santos anjos, ó Pai Para nos socorrer Para nos guardar, para nos livrar Para nos auxiliar Dai-nos auxílios, ó Deus Desde o alto céus A minha alma, meu Pai A Te clama, ó Deus Para que o Senhor venha nos socorrer Para que o Senhor venha, meu Pai Usar de benevolência para conosco, ó Deus Ó Senhor dos exércitos Derrama sobre as nossas vidas, ó Deus Sobre a vida de todas estas pessoas, ó Pai Que ora, meu Deus, juntamente comigo, ó Pai Da Tua paz, do Teu amor, da Tua misericórdia Da Tua compaixão e piedade, ó Deus da glória Glória, ó pastor de Israel Que reges a casa de José Ó meu Deus e meu Pai Chegue a Ti, meu Deus A voz das minhas palavras Chegue a Ti, ó Deus A minha humilde oração Me atende, ó Pai Desde o Teu santuário Da Tua santa morada Da Tua santa habitação Dê uma palavra Ao meu respeito Dê, meu Pai, uma palavra, ó Deus Ao respeito desse homem Desta mulher Dê uma palavra, ó Pai A respeito desta família Para ajudar, para socorrer Para providenciar O favor e a misericórdia Que é vindo da parte do Senhor Meu Deus e meu Pai Tu és um Deus de providência Tu és um Deus de milagre Tu és um Deus de socorro Tu és um Deus, meu Pai De compaixão e de piedade Venha nos ouvir, meu Deus Venha nos atender, meu Pai Desde o alto céus Usa, meu Deus De benevolência para conosco Nos favoreça, Senhor Nos atenda, ó Deus Segundo o Seu amor Segundo a multidão Da Tuas misericórdia Venha perdoar, meu Pai Os nossos muitos pecados Os nossos erros As nossas falhas, ó Deus Venha, meu Pai Usa, meu Deus De benevolência para conosco Venha nos atender, meu Pai Desde o alto céus, meu Deus No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Porque em Ti, ó Deus Nós temos buscado socorro Porque em Ti, ó Deus Nós temos buscado auxílio Porque em Ti, meu Pai Nós temos buscado, ó Deus Proteção Meu Deus e meu Pai Contempla, meu Deus O sofrimento desse homem O sofrimento desta mulher O sofrimento desta família Contempla, ó Pai A angústia de cada um Contempla, meu Pai A necessidade de cada um E ajuda, meu Deus E socorre, meu Pai Desde o alto céus Tem misericórdia, meu Pai Estas pessoas têm Te procurado Elas têm buscado ao Senhor, meu Deus Elas têm pedido oração, meu Pai Crendo, meu Deus Que o Senhor nos ouve Que o Senhor nos atende, meu Pai Desde o alto céus Senhor dos exércitos Orianda, Alabaia Meu Deus e meu Pai Olha quanto sofrimento, ó Deus Olha quanta humilhação, meu Pai Estas pessoas estão passando, ó Pai Eu estou aqui, meu Deus Pela bondade e misericórdia do Senhor, meu Pai Unindo, meu Deus A minha fé com a fé de cada uma delas, ó Pai Para que nós juntos, ó Deus Numa só fé, num só propósito Num só espírito, ó Deus Venhamos, ó Pai Alcançar o favor Alcançar, meu Deus do céu A graça que é vindo da parte do Senhor Ó meu Deus e meu Pai A Tua palavra diz, ó Deus Que Herodes, ó Pai Encerrou a Pedro e Tiago no cárcere, ó Deus E Tiago, ó Pai Ele foi degolado Foi morto pela espada de Herodes E eles iam fazer o mesmo com Pedro, ó Deus Mas um povo, ó Pai Estava reunido na casa de uma irmã Orando ao Senhor, meu Pai Buscando ao Senhor, meu Deus Em uma só fé Em um só propósito Em um só espírito, ó Deus Aí, meu Pai O Senhor, segundo a multidão Das Tuas misericórdias, ó Deus Ouviu a oração do Seu povo Ouviu, meu Pai A oração dos irmãos e das irmãs Que ali orava na casa da irmã Rude Pela vida de Pedro, ó Deus E o Senhor, meu Pai Segundo a multidão das Tuas misericórdias Imenso amor Enviou o anjo da presença do Senhor Lá no cárcere E as cadeias, meu Pai Foram soltas E Pedro, ó Pai Quando ele foi dar conta, ó Pai Ele já estava atravessando, ó Pai O último portão Ele estava guardado, ó Pai Pro quarto quarteto, ó Deus E ali, meu Pai O Senhor deu a Pedro, meu Deus Um grande livramento, ó Pai Porque a igreja, meu Deus Estava unida, meu Pai Orando e buscando o Teu favor Meu Pai, o Teu socorro O Teu livramento Pela vida de Pedro, ó Padre Em espírito e em verdade E ali, meu Pai Aquele homem foi livre Ele foi liberto E alcançou um grande livramento, ó Deus Vindo da parte do Senhor, meu Pai Agora nós estamos aqui, meu Deus Também Reunidos numa só fé Reunidos num só propósito Reunidos num só espírito, ó Deus Para que o Senhor venha nos socorrer, meu Pai Para que o Senhor venha, meu Deus Nos achotar Para que o Senhor venha Orianda a neve Andar a vassoura Usar de misericórdia Para conosco, meu Deus No nome do Senhor Jesus Cristo Oro e calabastê Repe andou, manda a gaia Meu Deus Socorre esse homem, meu Deus Socorre esta mulher, meu Pai Usa de misericórdia Usa, meu Deus De benevolência, meu Pai Usa de compaixão e piedade Dê a eles um grande livramento Livra esse homem Livra esta mulher Livra esse jovem Esse adolescente Essa criança Livra cada membro Desta casa Desta família, meu Deus No nome do Senhor Jesus Cristo Ó Pai E vai, meu Pai Por teu amor Por tua misericórdia Dissipando todo o mal Meu Deus Lançando por terra, meu Pai Toda a fúria de Satanás Toda a fúria do diabo No nome do Senhor Jesus Cristo Oriando a la baia Meu Deus Nós precisamos, ó Pai Estas pessoas, meu Deus Que ora comigo E que me pede oração, meu Pai Precisam de um milagre urgente, ó Deus Precisam e necessitam, Senhor Do favor, meu Pai Que é vindo da tua parte, meu Deus Muitos, ó Pai Estão aflitos e desesperados Muitos, ó Pai Estão vivendo, ó Deus Num beco sem saída No fundo do poço Só o Senhor pode livrar Só o Senhor pode dar livramento Só o Senhor pode ajudar Só o Senhor pode socorrer, meu Pai Porque nós reconhecemos, meu Deus Que vão é o socorro do homem Vão é o auxílio do homem A tua palavra diz, meu Pai Que o cavalo prepara Para o dia da batalha Mas a vitória vem do Senhor nosso Deus Que fez os céus e a terra Oriando a la baia Rependo, mandara a vassoura Oriando a neve, andara a vassoura Ó meu Deus A minha alma a te clama Eu invoco ao Senhor, meu Pai Pela vida destas pessoas, ó Pai Venha, meu Deus Julgando a causa de cada um Venha, meu Deus Dando livramentos Dando vitórias, ó Pai No nome do Senhor Del Salvador Jesus Cristo Ó meu Deus Ó meu Deus Ó meu Pai Que estas pessoas agora, meu Deus Que esta vida, meu Pai Venha, ó Deus, na glória Se envolvida, meu Deus Pelo poder do teu amabilíssimo Espírito Santo Vai tocando agora, ó Deus Que estas pessoas, meu Pai Venha sentir sobre as suas vidas E alma e espírito O alívio e o refrigério Meu Deus e meu Pai Que é vindo somente da parte do Senhor Meu Deus Eu oro ao Senhor, meu Pai Por todos aqueles, ó Deus Que estão possessos, ó Pai De espíritos de enfermidades Tem misericórdia destas pessoas, ó Pai Tem-lhe compaixão e piedade Vai libertando elas, ó Deus Desses espíritos de enfermidades Vai curando agora, ó Pai Repreende todo o mal, meu Pai No corpo, na alma e no espírito, ó Deus Vai dissipando toda a enfermidade Vai lançando por terra, ó Deus Toda a enfermidade de origem satânica E diabólica e espiritual No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Vai repreendendo, ó Pai Vai dissipando, ó Deus No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Orianda, Orianda Labaia Eu oro pela libertação desta pessoa, meu Deus Eu oro pela libertação deste casal, meu Pai Que está sendo vítima, ó Pai Que está sendo vítima, ó Pai, de pombas giras De Maria Padilhas e Maria Mulambos e Farrapos Eu vou repreendendo toda a entidade satânica, ó Deus Toda falange satânica e diabólica Eu vou repreendendo agora, ó Pai Todo o encosto, todo o insumo, meu Pai Todos os principados e potestade Todos os poderes das trevas Toda a influência diabólica, ó Pai Que age, meu Deus Na vida deste casal Senhor, eu vou repreendendo agora Vai livrando este casal Vai ajudando, ó Pai Por teu amor Por tua misericórdia, Pai Manifesta, meu Deus, o teu amor E ajuda-nos, ó Pai Manifesta o teu amor, meu Pai E socorre-nos, ó Deus Socorre este casal Dê a eles, ó Pai, um grande livramento Venha restituir, meu Deus Venha, meu Pai Restaura este casamento Restaurar, meu Pai O amor na vida deste casal Oh, meu Deus Muitos já se separaram Muitos foram embora com seus amantes Mas eu te peço, ó Pai Que estas pessoas, ó Pai Venham retornar para os seus cônjuges, ó Deus No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai O Senhor não destrói uma família Para montar outra família O Senhor não trabalha desse jeito, ó Pai Isso, ó Deus, é ação satânica e diabólica O Senhor constrói uma família Para ser sempre uma família O Senhor une um casal, meu Pai Para estar unido, meu Deus Até que a morte os separe, ó Deus O que passa disso, ó Pai O que foge disso, meu Deus É a atuação do diabo É a atuação de Satanás E nós repreendemos, ó Pai Este mal Nós repreendemos esta peste, ó Pai Este principado Esta potestade, meu Deus No poder do nome do Senhor Jesus Cristo Orianda la Baia Meu Deus Eu oro pela vida de sentimental Meu Pai Desse homem e dessa mulher Quantas pessoas, ó Pai Quantos homens, ó Pai Quantos casais Quantos jovens e adolescentes Irmãos e irmãs Estão sofrendo, ó Pai Na vida sentimental Muitos, ó Deus Estão enfrentando uma terrível confusão Meu Pai Na vida sentimental Mas eu oro, meu Pai Repreendendo esse mal, meu Deus Eu oro, meu Pai Repreendendo esse espírito imundo, ó Pai Que tem causado sofrimento, ó Deus Que tem causado, meu Pai Confusão, meu Pai Na vida sentimental Desta pessoa, meu Deus Eu oro, meu Pai Repreendendo, ó Deus Pelo poder que há no nome E no sangue de Jesus Cristo Ai, repreendendo agora, ó Deus Vai lançando por terra Toda confusão na vida sentimental Que estas pessoas, ó Deus Que elas venham ser completas, ó Deus Que elas venham ser plenas, ó Pai Que elas venham ser felizes, meu Pai Na vida sentimental Que elas venham ter paz, meu Deus Que elas venham, meu Pai Ter vitórias No nome do Senhor Jesus Cristo Orianda la Baia Orianda la Vanda Gaia Repreendendo o Mandagaia Repreendendo o Mandara Vanda Gaia Meu Deus Meu Deus e meu Pai Vai dissipando agora Toda opressão satânica e diabólica Na vida sentimental destas pessoas, ó Pai Esta moça, ó Pai Não consegue ser feliz no amor, meu Pai Ela ingressa em um namoro, ó Pai Ela pensa que vai ser feliz Mas de repente, ó Pai Satanás entra no meio, ó Pai Destrói esse relacionamento O mesmo acontece com esse moço, ó Pai Quantas pessoas, ó Deus Estão sofrendo assim, meu Pai Sobre a face dessa terra Satanás, ó Deus Ele tem tirado, meu Pai Proveito destas situações, ó Pai Para oprimir, meu Deus Estas pessoas Mas eu oro repreendendo esse mal agora Eu oro repreendendo, meu Pai Essa maldição agora, meu Deus Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo Vai quebrando esta maldição, meu Pai Na vida destas pessoas, ó Deus Que são oprimidas no pensamento Do homem interior, meu Deus Muitos sofrem, ó Pai Na vida sentimental Com a depressão Com a síndrome do pânico Outros sofrem, ó Pai Na vida amorosa Outros sofrem com o casamento, ó Deus Meu Pai, é como Satanás é astuto, ó Deus Satanás, ele tem confundido, ó Pai A mente dessa mulher Essa mulher é uma mulher casada, meu Pai E de repente, ó Deus Ela começou a gostar de outro homem, ó Pai Sendo ela uma mulher casada Tendo ela o seu esposo, a sua família Satanás, ó Pai Lançou sobre a mente desta mulher, meu Deus Um espírito de feitiço, de magia De encantamento, ó Deus Para que ela viesse, meu Pai Ficar encantada por outro homem Por outra pessoa, meu Pai E tudo isso está acontecendo, ó Pai Porque ela é vítima de obra de macumba E de feitiçaria, meu Deus Ela tem lutado contra esse sentimento, ó Pai Mas ela está sendo quase vencida Por esse sentimento Mas eu uno minha fé com a fé desta pessoa agora E oro, meu Deus Pela libertação dela, meu Pai No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus O mesmo, ó Pai Acontece com esse homem, ó Deus Esse homem foi macumbado, ó Pai E agora ele está encantado com outra mulher Ele está sendo atraído pelo feitiço Pela magia Pela sedução e pelo engano da serpente, ó Pai E ele já está traindo a sua esposa no pensamento Meu Pai, ele está aqui e já não resiste mais Logo, ó Pai Ele vai, meu Pai Trair a sua esposa literalmente Mas eu oro repreendendo esse encanto Eu oro repreendendo e desfazendo essa magia E, meu Pai, essa astúcia de Satanás No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Lança por terra, ó Pai Toda confusão Que esta mulher, meu Pai Venha ter o seu coração, o seu pensamento Voltado inteiramente para o seu esposo Que esse homem, meu Deus Venha ter o seu coração, meu Pai O seu pensamento voltado Inteiramente para a sua esposa Vai repreendendo esse mal, meu Pai Vai repreendendo esse espírito de confusão, meu Deus Na vida sentimental destas pessoas Há pessoas que estão deprimidas, ó Pai Estão com um complexo de prioridade, ó Deus Já estão pensando, ó Padre Em se matar Em tirar a tua própria vida, ó Pai Mas eu oro nesse momento, ó Deus Eu oro nesta oportunidade Repreendendo essa seta diabólica Repreendendo, meu Pai Esse dardo inflamado do maligno Vai lançando por terra todo mal, meu Deus Livra esta pessoa, ó Pai Livra essa alma, meu Pai, da boca do leão Ajuda, meu Pai Dá um grande livramento Muda os pensamentos destas pessoas Fortaleça, meu Pai O coração de cada uma delas Os pensamentos delas, ó Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Orianda, alabaia Repreendendo, mandagaia Repreendendo, mandaga subria Anda neve, repreendendo, mandaga subria Replode falas neve, andara mandagaia Orianda, alabaia Ó meu Deus, eleva os olhos para o monte De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vaslar o teu pé Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará e nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita O sol não te molestará de dia E nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída desde agora Para sempre Louvado e exaltado Seja o nome do Senhor A ti, meu Deus, eu clamei Meu Pai De todo o meu coração Senhor Escuta-me, ó Deus E eu guardarei os teus estatutos A ti invoquei, meu Pai Salva-me, ó Deus E eu guardarei os teus testemunhos Ó meu Pai Venha ouvir a minha voz Venha ouvir a voz das minhas súplicas E intercessões, ó Deus Segundo a tua benignidade, ó Pai Vivifica-nos, ó Senhor Segundo o teu juízo Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó meu Deus Vai visitando os hospitalizados Todos aqueles, meu Pai Que foram, meu Deus Desenganados pela medicina Todos aqueles, meu Deus Que estão sendo oprimidos Que estão sendo oprimidos pelas enfermidades Visita no leito da enfermidade agora Visita aquele homem que está no coma profundo Aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente Aquele homem, ó Pai Que recebeu um tiro na cabeça, ó Pai E está entre a vida e a morte Dê um grande livramento Cura, sara da saúde É vida, é vida com abundância Oh meu Pai É bem verdade, ó Deus Que o médico falou que vai morrer Que o médico desenganou, meu Pai Mas tem uma coisa Quem dá a última palavra é o Senhor O Senhor tem o poder sobre a vida e a morte Ninguém morre, ó Pai Se não for da sua permissão Então eu te peço, ó Pai Usa de misericórdia para com todos aqueles Que estão hospitalizados Para com todos aqueles, ó Pai Que sofrem, ó Deus Com problemas de coração Com enfermidades de câncer, AIDS, tuberculoses Quantas chagas malignas, terríveis, ó Pai Que tem oprimido e castigado a humanidade Mas o Senhor tem poder, meu Deus Para curar a cada uma delas Visita estas criancinhas, ó Deus Que estão enfermas, ó Pai Que estão, meu Pai Acometidas de chagas, de enfermidades e malignas Venha curando, venha libertando Venha repreendendo o espírito da terra O homolo Esse espírito imundo, ó Deus Que tem colocado a doença na pele Que tem colocado o câncer nas pessoas O mal no coração Repreende o espírito da morte Do AVC, do infarto Vai repreendendo, ó Pai Todas as enfermidades Vai lançando por terra, meu Deus Segundo o seu amor A sua misericórdia No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Porque Tu és um Deus que cura Porque Tu és, meu Deus Um Deus que sara Orianda, lavaia Meu Deus e meu Pai O Senhor dos exércitos Venha atender a nossa oração Venha, meu Pai Nos atender desde o alto céu E o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus Confirma, meu Pai A nossa oração, meu Pai A nossas súplicas e intercessões, ó Deus Com curas e libertações Com sinais e prodígios, ó Deus Vai livrando todos os oprimidos do diabo Vai, meu Pai, tocando nestas pessoas Venha trazendo a paz, meu Pai Sobre a vida de cada uma delas Venha, meu Deus Aliviando a carga Trazendo, meu Pai Alívio e refrigério, meu Deus Pela presença do Senhor Ori, calabanda, gaia Meu Deus, liberta os viciados Todos aqueles, ó Pai Que estão presos em vícios, ó Pai Quantas pessoas, meu Deus Quantas famílias Estão sofrendo, ó Pai Por causa do vício, ó Pai Estas pessoas estão presas no vício, ó Deus E por causa do vício delas, ó Deus Uma família inteira, ó Deus Até mesmo crianças, ó Pai Estão sendo comprometidas, ó Deus Mas eu te peço, meu Pai Por teu amor, por tua misericórdia Tem piedade, ó Pai Liberta estas pessoas Liberta cada uma delas, ó Pai Seja a força delas, ó Deus Para que elas venham lutar e batalhar, meu Pai Contra o vício Para que elas venham ser livres e libertas, ó Deus Para te louvar e te adorar, ó meu Pai Eu oro pelos presidiários, pelas presidiárias Eu oro pelos criminosos, ó Deus Eu oro por todos aqueles, ó Pai Que estão cumprindo penitências, ó Pai Que o teu Espírito Santo, ó Deus Venha trabalhar, meu Pai Na mente e no coração de cada um, meu Deus Convencendo, meu Pai Do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus Oh Senhor, tem misericórdia dessa mãe, desse pai Que ora, que jejua e clama, ó Senhor Pela vida dos teus filhos, ó Deus Eles não criaram filhos, ó Pai Eles não colocaram filhos no mundo, ó Deus Para viver nas garras de Satanás Para viver fazendo a vontade do diabo, ó Deus Olha a tristeza dessa mãe, meu Pai Olha a tristeza desse pai, meu Deus Olha o sofrimento deles, ó Pai Estão chorando, ó Deus Estão se consagrando, jejuando e orando Se humilhando diante do Senhor Pela vida dos filhos, ó Deus Que estão no crime, nas drogas Nas prostituições Meu Pai, vai libertando esse moço, essa moça Vai libertando esses jovens, ó Pai O desejo do coração dos pais, ó Deus É ver eles firmes na tua presença, ó Pai Então eu te peço, ó Deus Alcança a nossa juventude Alcança esses jovens, ó Deus Que estão presos no mundo das drogas Do crime e da prostituição e do adultério Vai alcançando, vai libertando Vai salvando, ó Pai, vai livrando Livra do homem violento, livra da bala perdida Livra, ó Pai, do homem sanguinário Livra da morte, livra de todo o mal Vai guardando e livrando Vai agindo nos pensamentos, nos corações Destas pessoas, ó Pai, que estão presas Que estão no crime e nas drogas E nas prostituições, no adultério Vai trabalhando na vida de cada um, meu Pai Por teu amor e por tua misericórdia E vai, meu Pai, meu Deus Convencendo, meu Pai Do pecado, da justiça e do juízo Ó, meu Deus e meu Pai Eu oro por todas as almas aflitas e angustiadas Eu oro, meu Deus Por todos os desconsolados Por todos os que choram, ó Deus Por todos os, Pai, que sofrem nesta vida, meu Pai Tem misericórdia, meu Deus Olha, meu Pai Contempla, meu Deus E ouça, meu Pai O gemido destas pessoas, ó Deus Elas já não têm mais palavra pra orar, meu Pai Há muitas delas, ó Deus, que já não têm mais lágrimas para chorar Umas só sabem gemer, ó Deus Outras só sabem dizer, Senhor, me ajuda Dá-me auxílio, ó Deus Me socorre Tem misericórdia de mim, eu não aguento mais Oh, meu Pai Meu Deus, tem piedade Meu Deus, tem de compaixão da humanidade Satanás, ó Pai, ele tem roubado Ele tem matado, ele tem destruído Ele tem aprontado com os homens, ó Deus Que foram feitos, ó Pai A Tua imagem, a Tua semelhança Tem misericórdia, ó Deus Tem de compaixão, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Socorre os aflitos Socorre os desesperados Socorre, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Lembra-te, ó Pai, do pobre e do necessitado Lembra-te, ó Deus, das crianças, ó Pai Dos órfãos e das viúvas, ó Deus Eu oro pela salvação da humanidade Venha alcançar os perdidos, ó Pai Porque o Filho do homem, meu Deus Veio buscar e salvar o que se havia perdido A Tua palavra diz, ó Pai Que o Filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo Então, meu Deus, eu Te peço, meu Pai Desfaça as obras do diabo, ó Deus Pelo poder da Tua palavra Pelo poder, meu Pai Que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, ó Deus Repreenda-se no poder da Tua palavra Repreenda-se no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, ó Deus A inveja, o olho gordo, a obra de macumba e de feitiçaria e de marzia negra, ó Deus Vai repreendendo, ó Pai Todo o mal, meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Pai Socorre, 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 ó Pai Socorre, ó Deus Socorre a todos que clamam pelo Teu socorro A todos que clamam pelo Teu auxílio Vai de encontro a todos os corações doridos Vai de encontro a todos os endividados, ó Pai A todos que têm sofrido ameaças, ó Deus Devido às dívidas, ó Pai Vai de encontro, ó Pai Manifesta o socorro e a providência, meu Deus Vindo da parte do Senhor, meu Pai No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Livra dos argeotas Livra dos traficantes Livra, ó Pai Essas pessoas, ó Pai De todos os males Dê a elas, ó Pai Condições, ó Deus De saudar, meu Pai As Tuas dívidas, ó Pai No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Orianda-la-baia Meu Deus, abençoa a nação brasileira Abençoa o governo do Brasil Repreende toda a corrupção Lança por terra, meu Pai Todos os males Ó Deus querido, ó Deus maravilhoso Nós apresentamos a Ti, meu Deus A Tua igreja A igreja pentecostal Aliança eterna Ministério, missões Eu apresento a Ti, meu Pai O projeto cantinho das crianças, ó Pai Nós estamos, ó Pai Com esse grande desafio, meu Deus Precisamos construir, meu Pai A sala das nossas crianças Precisamos construir, meu Deus Mais um banheiro para a nossa igreja Meu Pai Venha enviar o socorro Venha enviar os recursos, ó Pai Porque para Ti, meu Deus Nada é impossível A Tua palavra diz, meu Deus Que Tu és o dono do ouro E o dono da prata Então venha, meu Pai Suprir as necessidades desta igreja Desta obra, desta congregação Venha suprir, meu Pai As necessidades da nossa igreja Ó Pai Das nossas crianças, ó Deus No nome do Senhor Jesus Ó Deus de providência Escuta, Senhor Escuta, ó Deus A minha oração No nome do Senhor Jesus Cristo Ouve-nos, ó Deus E apressa-te, ó Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Oh, riandala baia Em nome do Senhor Jesus Cristo Oh, meu Deus Escuta-nos, ó Pai Escuta, meu Deus A nossa oração O nosso clamor A voz das nossas palavras, ó Pai Socorro, ó Deus Alcança todos os aflitos, ó Pai Alcança esse casal Essa família Que haja, meu Deus Restauração Restituição Abre porta de emprego, ó Deus Aos desempregados Dignifica estas pessoas, ó Pai Com uma oportunidade de emprego, ó Pai Que esta pessoa, meu Deus Venha receber ainda hoje, ó Pai Um telefonema De uma oportunidade de trabalho, meu Pai E que o nome do Senhor, meu Deus Venha ser glorificado através da vida delas, ó Pai Eu quero ouvir, meu Deus Testemunhos de milagres Testemunhos de bênção, ó Pai Através das nossas orações A qual nós fazemos diante de Ti, meu Deus Em espírito e em verdade Oriando a labaia, meu Deus Eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Pai Venha pairar nesta casa agora, meu Deus Venha pairar neste lar agora, meu Pai Trazendo a paz, o amor, a bondade A benevolência, a comunhão, meu Pai A quietude, meu Deus Que vem da parte do Senhor, meu Pai Construa, ó Deus Uma muralha de fogo em torno deste casal Desta família, desta vida Desse homem, desta mulher Deste jovem, deste adolescente Construa, ó Deus Esta muralha de fogo, ó Pai E livra todos eles, ó Deus Dos ataques de Satanás Guarda a minha vida A vida da minha esposa Dos meus filhos Abençoa a gestação da minha mulher, meu Pai Que ela venha ter um parto abençoado, meu Deus No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Cuida da minha casa Cuida de mim Cuida da minha família Seja conosco, ó Deus querido Nos livrando, ó Pai Das perseguições, das calúmias Dos levantes de Satanás Nos livra da inveja, ó Deus Nos livra do olho gordo Nos livra das obras de macumba E de ventiçaria Conceda-nos, ó Pai A cada um de nós A todos que oram comigo, ó Deus A sua completa armadura Dê ordem, ó Pai A os teus anjos Ao nosso respeito, ó Pai Para nos livrar de todos os maus, ó Deus Livra-nos também, ó Pai Da opressão do homem maligno Da opressão do homem perverso Livra-nos, ó Pai Da língua enganadora Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Ó Senhor, aceita, Senhor Eu te rogo As oferendas, ó Pai Voluntárias Da minha boca, ó Deus A minha alma, meu Pai Está de contínuo Nas minhas mãos, ó Pai Todavia, meu Pai Não me esqueço do Senhor É por isso que minha alma Te clama, ó Deus No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Não somos perfeito Não somos, ó Deus Melhores que ninguém Mas nós estamos aqui, meu Pai Pela Tua bondade Pela Tua misericórdia Porque foi feito, meu Pai A vontade do Senhor Sobre as nossas vidas O Senhor, por Teu amor Por Tua misericórdia Nos alcançou Nos salvou Nos transformou Mudou a história Da nossa vida, meu Deus É por isso que estamos Orando e clamando Ao Senhor Junto com todas Estas pessoas Oriando a labaia Rependo a mandagaia Meu Deus Alcança os mendigos, ó Pai Alcança, meu Deus Os andarilhos Os moradores de rua As crianças de rua Dê a estas pessoas, meu Deus Uma vida digna, ó Pai Uma vida maravilhosa E abençoada E abençoada, meu Deus Eu oro por todas aquelas pessoas, ó Pai Que perdeu o ente querido Assassinado Que perdeu o ente querido, ó Pai De forma violenta Através da bala perdida Através do assassinato Do suicídio Do acidente no trânsito Do acidente no trabalho Tem misericórdia Dessas famílias, ó Pai Desconsoladas Que perdeu o seu ente querido Ainda nesse dia de hoje, ó Pai Vai consolando e confortando, ó Pai Todas as famílias, ó Pai Que estão em luto, ó Deus Tem de piedade, ó Pai Que momento terrível, ó Deus Que momento desesperador, meu Pai É o momento da morte, ó Pai Mão da morte chega na família Na casa, ó meu Deus Tem misericórdia Tem de piedade, ó Pai Quem poderá ser livre desse mal, meu Deus Quem será livre desta hora, meu Pai Prepara o coração Prepara o coração da humanidade Para o dia da morte, ó Deus Porque nós sabemos, ó Pai Que do pó nós viemos E para o pó nós tornaremos Somente aqueles, ó Pai Que estarão vivos no dia do grande arrebatamento Escaparão da morte, ó Pai Mas mesmo assim, meu Deus Aqueles que descerem a sepultura, meu Pai A Tua palavra diz, ó Deus Que estes ressuscitarão Meu Deus e meu Pai Que o Teu Espírito Santo, ó Deus Venha trabalhar no coração destas pessoas, meu Pai Para que elas venham, oriando a neve Andar a vassoura Se entregar a Cristo Jesus, meu Deus De corpo, alma e espírito, ó Deus Para andar, meu Pai No centro da Sua vontade, ó Pai Para que elas venham ser salvas Para que elas venham ser alcançadas, meu Pai Porque nenhum homem, ó Pai Pode se salvar por si mesmo A não ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o Teu Espírito Santo, ó Deus Venha trabalhar na vida destas pessoas Convencendo, meu Pai A cada uma delas, ó Deus Do pecado, da justiça e do juízo Ó Deus de paz Ó Deus de amor Ó Deus de misericórdia Ouve a minha oração Atende-me por Teu amor Por Tua misericórdia, ó Pai Abençoa, meu Deus Tende piedade, meu Pai Alcança, alcança Todos que choram e gemem Diante de Tua face E implora pelo Teu socorro Ó meu Deus Ajuda, livra da opressão Livra de todo mal Livra, meu Deus Ajuda, socorre Beneficia, meu Deus Usa de benevolência Envia socorro do céu Envia socorro do céu Ó meu Pai Ó meu Pai Atende-nos, ó Deus Escuta, ó Pai A nossa oração Nosso clamor Em favor da humanidade Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Ó Deus maravilhoso Ó meu Deus Meu Deus Venha agir, meu Pai Segundo o Seu amor Segundo a Sua infinita misericórdia Age, ó Deus Em nosso favor Operas, ó Pai Meu Deus Eu coloco, meu Pai A causa de todos, ó Deus Os pedidos de oração de todos, ó Pai Nas Tuas mãos, ó Pai Tendo, ó Pai A certeza da vitória E do milagre, meu Pai Que é vindo da parte do Senhor Meu Deus No nome do Senhor Jesus Cristo Ó Ricalaba da Gaia Meu Deus Que o anjo da Tua presença, ó Pai Venha percorrer esta casa Venha percorrer, meu Pai Este lar Esta empresa, esta loja Venha percorrer, meu Pai Os quatro cantos desta terra Guerreando, ó Deus As guerras do Senhor Em favor de todos aqueles, ó Deus Que a Ti clama Que a Ti, meu Pai Busque em Espírito e em verdade Ó meu Deus Eu Te peço, meu Pai Aonde chega esta oração Que venha manifestar, meu Pai Uma unção poderosa, ó Deus Para curas e libertações E quebras e maldições, ó Pai Em nome de nosso Senhor Desarvador Jesus Cristo, ó Deus Vale dissipando, ó Padre Todos os males, ó Deus Vai dissipando, ó Deus Todo o poder das trevas, ó Pai Todas as obras de macumba A bruxaria, feitiçaria Margia negra Em nome de Jesus Cristo Vai desfazendo, ó Pai Lança por terras inveja O olho gordo, ó Deus E dai-nos vitória, ó Pai Dai-nos vitória, meu Deus Pelo poder que há no nome E no sangue de Jesus Cristo Meu Deus e meu Pai Eu apresento a Ti, meu Deus A nossa humilde oração Súplicas e intercessões Em favor de todos, ó Pai Em favor da humanidade Em favor de todos aqueles Que estão aflitos e desesperados E vivendo uma causa insolúvel No nome do Senhor Jesus Cristo Derrama da paz Do alívio e do refrigério, ó Deus Vindo da parte do Senhor Da alívio, ó Pai Da refrigério, ó Pai Da paz a esse coração angustiado Da paz a esse coração aflito A essa alma desesperada Conturbado, ó Deus No nome do Senhor Jesus Porque de Ti, meu Pai Vem a paz De Ti, meu Deus Vem o alívio e o refrigério, meu Pai Tome em Tuas mãos Receba, meu Pai A minha humilde oração Súplicas e intercessões Como cheiro suave A Tua narina, meu Deus E melodia para o Teu ouvido, meu Pai No nome de Jesus Cristo O Teu Filho amado Aquele que vive e reina Para todos sempre Amém, Jesus E graças a Deus Meus amigos Vocês que me assistiram Me acompanharam até aqui Você que ouviu esta oração Deus abençoe a sua vida Que o melhor de Deus Venha acontecer na sua vida No nome de Jesus Compartilhe esta oração Com mais pessoas Para que elas venham ser abençoadas No nome de Jesus A paz do Senhor Jesus Seja contigo Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Amém